emissoras do rádio. Voltei e ainda estou aqui com as vogais na festa de aniversário do seu alfabeto. Eu não falei que ela ia demorar muito para terminar. Olha, eu já comi, eu já brinquei e estou aproveitando à vontade a festa de aniversário do seu alfabeto. Deixa eu contar um segredo para vocês. Eu já comi tanto brigadeiro, isso mesmo, o brigadeiro que a esposa do seu alfabeto fez está uma delícia. Eu não consigo parar de comer, olha só, olha esse brigadeiro, está uma delícia. E eu fiz uma coisa que eu não deveria fazer, sabe? A esposa do seu alfabeto está tão ocupada atendendo a todos os convidados da festa, mas mesmo assim, para não esquecer, eu pedi a ela a receita do brigadeiro. Como é que eu esquecesse no final? Eu pedi logo, nem esperei terminar a festa. Mas, sabe o que ela fez? Ela me disse apenas o nome dos ingredientes, isso mesmo. E o modo de preparo? Como é que eu vou fazer se eu não sei como usar aqueles ingredientes? Porque em uma receita, a gente sabe, né? Tem os ingredientes, a quantidade de ingredientes e o modo de fazer, como preparar, como usar aqueles ingredientes para fazer a receita. No meu caso, para fazer o brigadeiro. Aí ela me deu um lápis. Eu peguei o lápis, hein? E me deu uma folhinha de papel. Ela foi ditando, ela foi dizendo, falando as palavras que eu deveria escrever. Ela foi dizendo os nomes dos ingredientes que eu iria precisar para fazer o meu brigadeiro. Mesmo sem ter o modo de fazer que ela disse logo que não ia me dizer, mas eu preferi ficar logo sabendo quais os ingredientes usar para fazer aquele brigadeiro tão gostoso. Então, eu peguei o meu lápis, peguei o papel e escrevi tudo direitinho para não errar nada. E quando eu estava escrevendo os ingredientes, eu percebi uma coisa. Que realmente, para escrever qualquer palavra, nós usamos letras. E que em todas as palavras existem vogais. Isso mesmo, eu escrevi um monte de palavras. E em todas elas tinham vogais. Então, é realmente verdade. Que não existe palavra sem vogais. As vogais são mesmo, são mesmo, muito importantes. Isso mesmo. E eu trouxe aqui a lista para provar para vocês que em todas as palavras que eu escrevi tinham vogais. Eu até sublinhei todas as vogais para ficar mais fácil de vocês perceberem aqui junto comigo. Vamos a minha lista, a lista de ingredientes da receita do brigadeiro da esposa do seu alfabeto. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês a minha lista com os ingredientes. Bem, olha aqui crianças, a lista de ingredientes que eu escrevi com o meu lápis e o meu papel. Eu escrevi todas as palavras direitinho, tá certo? Não errei nenhuma letrinha e não faltei nenhuma vogais. Olha só, eu marquei todas as vogais para as palavras que eu escrevi. Estão vendo? Elas estão todas sublinhadas de vermelho para mostrar que em todas elas tem vogais. Isso aí. Vamos lá? Eu vou ler os ingredientes e nós vamos juntos ver as vogais de cada palavrinha. Vamos lá? A primeira, a primeira palavrinha que ela me disse foi a palavrinha ingredientes. Olha só. Ingredientes. Tem vogais, né? Estão olhando aí. Depois ela me disse que eu precisaria de uma lata ou uma caixinha de leite condensado. Depois ela me disse que eu precisaria de duas colheres de sopa. Duas colheres de sopa, você pode usar de chocolate em toque. Certo? Se são colheres, vai ser o chocolate em toque. Depois ela me disse que eu precisaria de duas colheres também de sopa. De manteiga. Olha aqui. Manteiga. Vamos prestando atenção que as vogais das palavras estão marcadas. Em seguida, ela me disse que eu precisaria de uma xícara de granulado. Esse granulado aqui, ó. Que ela usou para fazer a cobertura do brigadeiro delicioso. Você pode usar esse granulado. Pode usar também aquele coloridinho que vai ficar uma delícia. Segundo disse a esposa do seu alfabeto. Agora, vamos ver se realmente tem as vogais nas palavras que eu escrevi. Vamos lá? Eu vou provar para vocês. Na palavra ingredientes, nós temos a vogal. I, é, e novamente, é, e é. Viram que nós temos várias vogais nessa palavra? Alguns se repetem, né? Mas em algumas palavras elas se repetem mesmo. Vamos agora ao meio que começar. Na palavrinha leite, nós temos a vogal. É, e, e é, 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 e é e é, e é e é. Então, vem para vocês que tem vogal nessa palavra. Vamos à outra. Na palavra condensado, nós temos a vogal. Ó, é, a, ó, novamente. Vamos à outra? Colheres. Ó, é, é, novamente. Ó, de, 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 chocolate. Colheres, de, chocolate. Nós temos a vogal é. Chocolate, nós temos a vogal. Ó, ó, novamente. A, e, é. Tá vendo? E até agora em todas as palavras tem vogais. Vamos ao próximo ingrediente. Aqui é novamente apagar a palavra colheres. De, nós temos novamente o é. E manteiga. Vamos ver a palavra manteiga. A, a, e, 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 a, novamente. Vamos agora ao último ingrediente. A palavra xícara de granulado. Vamos lá. A palavra xícara. Temos a vogal I, A, A novamente, B, nós temos a vogal E, como nós já vimos a palavra acima, e aqui, granulado, vamos lá? A, U, A e O. Então, vendo que em todas as palavras que eu escrevi, nós usamos, eu usei letra, e nós usamos para escrever todas as palavras, letras. E que em todas as palavras tem o quê? Vogais. Esses vogais são importantes demais para nós escrevermos. Agora, para comprovar, mais ainda, mostrar outras palavras que começam com I, que tem vogais, vejam aí, deem uma olhadinha no vídeo, e daqui a pouco eu volto. A, U, 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 A, U Anel, com a letra E eu posso escrever o que? Elefante, escova, espada, com a letra I eu posso escrever o que? Ilha, índio, irmão, com a letra O eu posso escrever o que? Ovo, orelha, ovelha, com a letra U eu posso escrever o que? Unha, uva, urubu A, E, I, O, U U, O, I, E, A A, E, I, O, U A, E, I, O, U A, E, I, O, U E aí, crianças, viram aí no vídeo que eu mostrei aqui na minha lixa várias palavras escritas com letras que tem vogais e aí no vídeo vocês viram palavras também com vogais? Realmente, todas as palavras que nós escrevemos tem vogais, algumas no início, na primeira letrinha, outras no meio e outra no final, mas todas tem vogais. Agora, vamos usar uma palavrinha, ai, bem deliciosa, igual ao produtinho dela, igual ao brigadeiro. Vamos agora observar a palavra brigadeiro, que é o nome da receita que a esposa do seu alfabeto me deu. Olha só, tem até uma plaquinha, que coisa linda, brigadeiro. Estou ansiosa para fazer a receita do meu brigadeiro. Vamos lá, ver se na palavra brigadeiro tem vogais. Olha só, brigadeiro. Eu acho que tem. Vocês já viram? Já descobriam algum avogal aí na palavra brigadeiro? Vamos ver? Olha só, eu encontrei a vogal I, a vogal A, a vogal E, a vogal I, novamente, e a vogal O. Nossa, na palavra brigadeiro tem quase todas as vogais, porque as vogais são cinco. E aqui na palavra brigadeiro, nós encontramos uma, duas, três, quatro. Aí se repetiu, né? Não conta. Então, nós encontramos na palavra brigadeiro, quatro, vai cinco vogais. Qual será a vogal que não está aqui na palavra brigadeiro? Vocês já sabem qual é a vogal que está faltando aqui na palavra brigadeiro? Já? Então, vocês vão me contar, me contar a professora. Vamos à nossa atividade. Vamos à nossa atividade. Atividade do dia. Porque a festa do seu alfabeto ainda não terminou. Mas chegou a hora da nossa terminada. Então, vocês têm duas atividades para fazer, tá certo? Uma, vocês irão me ajudar. A primeira atividade, vocês irão escrever a vogal que está faltando na palavra brigadeiro. Está faltando uma vogal. Eu acho que vocês já descobriram que vogal é essa. Então, vocês irão pegar o seu lápis, escrever a vogal que está faltando. Das cinco, está faltando uma aqui que não tem a palavra brigadeiro. Qual é? Escreve ela aí no seu caderninho. Tira uma foto ou grava um vídeo mostrando e falando para a sua professora. E envia para o grupo da sua turminha, certo? E a outra atividade é uma coisa que você vai fazer por mim. Você irá me ajudar. Eu quero que você pergunte aí a um adulto. Pode ser a vovó, a mamãe. Algum adulto que saiba como preparar essa receita desse brigadeiro. Porque eu não sei como utilizar esses ingredientes. Você vai perguntar, vai gravar um vídeo para a sua professora, dizendo como fazer o brigadeiro, utilizando esses ingredientes. Você grava o vídeo dizendo como preparar essa receita do brigadeiro, usando os ingredientes que eu mostrei para vocês. E envia para o grupo da sua turminha, da sua professora. E ela vai me passar. Só assim eu vou saber como fazer esse delicioso brigadeiro. E por hoje é só. Amanhã eu volto com outra aula. E ainda aqui ó, na festa do seu alfabeto. E não esqueçam hein, assim como os convidados da festa do seu alfabeto. Nós precisamos seguir os protocolos sanitários. Usar máscara e sempre ao sair e sempre usar o álcool indígena. Não esqueçam. Até amanhã. Amanhã eu volto ainda na festa do aniversário do seu alfabeto. Tchau. Olá meus amores. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam se cuidando. Atenção a todos vocês que estão nos escutando pelo canal 51, no nosso Facebook e pela Rádio Goiana FM. Meu nome é Márcia. Sou professora da Rede Municipal de Ensino de Goiana. E a nossa aula de hoje será direcionada à turminha do segundo ano. A nossa aula de hoje será sobre composição e decomposição de números naturais. Vamos lá? A composição e decomposição de números. A partir do número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vocês sabiam que podemos escrever qualquer número a partir deles? Podemos escrever o 11, 32, 25, 136, 48, 90, 71, dentre outros números. Os números podem ser formados com um algarismo, como eu já falei para vocês, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Com dois algarismos, 10, 11, 12, 13, 14, 15, até o número 99. E com três algarismos, 100, 101, até o 99. Mas não para por aí. Mas agora a gente só vai aprender até os numerais que são formados com três algarismos, está certo? Todos esses números são organizados em ordens e classes. Podemos ver essas ordens e classes no quadro valor de lugar. Esse aí é o quadro valor de lugar completo. Ele tem três classes. A classe das unidades simples, classe dos milhares e a classe dos milhões. Mas agora a gente vai aprender somente a classe das unidades simples, está certo? Prestem atenção. A classe das unidades simples tem a primeira, segunda e terceira ordem. A primeira ordem é a ordem da unidade, ou seja, os numerais de zero a nove. A segunda ordem é a ordem da dezena, os numerais que vão do dez até o noventa e nove. E a terceira ordem, a ordem da centena, que vai do número cem até o número novecentos e noventa e nove, está certo? Agora, observem, colocando no quadro valor e lugar os seguintes números, sete, vinte e cinco e trezentos e cinquenta e nove. Vamos aprender a colocar esses números no quadro valor de lugar? O número sete, o número sete, vocês lembram que eu falei para vocês que do zero até o nove, ele é unidade. Então, o número sete, ele fica na primeira ordem, que é a casa das unidades, está certo? Vamos ver agora o outro número. Ó, o número sete possui sete unidades, então é igual a sete. Vamos ver o outro numeral agora? Numeral vinte e cinco. O dois, ele vai ficar na ordem da dezena, porque é vinte, e o cinco, ele vai ficar na casa da unidade. Por quê? Porque o vinte possui duas dezenas, e o cinco, ele tem cinco unidades. Olha aí, o número cinco possui duas dezenas e cinco unidades, ou seja, duas dezenas é igual a vinte, cinco unidades é igual a cinco. Então, temos vinte mais cinco é igual a vinte e cinco. Agora, o número ficou grande, e aí? Será que a gente vai conseguir? Vamos sim! O número é trezentos e cinquenta e nove. O número três, ele ficou na casa da centena, que é a terceira ordem. O número cinco, ele ficou na casinha da dezena, na casa da segunda ordem. E o número nove ficou na casa da unidade, ou seja, na primeira ordem. O número trezentos e cinquenta e nove possui três centenas, cinco dezenas e nove unidades. Ou seja, três centenas é igual a trezentos. Cinco dezenas é igual a cinquenta. E nove unidades é igual a nove. Então, temos trezentos mais cinquenta mais nove, que dá igual a trezentos e cinquenta e nove. Agora que aprendemos a compor e decompor os números, chegou a sua vez de fazer sozinho. Em seu caderno, decomponha os números abaixo no quadro valor de lugar. Você tem aí a imagem do quadro valor de lugar. E ao lado, nós temos a letra A. Trezentos e quarenta e seis. Letra B, cento e setenta e oito. E letra C, vinte e seis. Mas também temos a letra D, que é o numeral quinze. Vocês vão colocar no seu caderno. E vai mandar a foto para o seu professor ou para a sua professora. Não esqueçam de desenhar o quadro valor e lugar, tá certo? A nossa aulinha já está acabando o segundo ano. Vocês gostaram da nossa aula? Espero que sim. Mas não esqueçam de se cuidar. Quando sair de casa, usar a máscara e lavar as mãos com frequência e passar o álcool gel. Se não tiver necessidade de sair, fique em casa, tá certo? Um abraço bem forte para vocês e vamos pedir a papai do céu que essa pandemia acabe logo e a gente volte logo para a escola, tá certo? Tchau, meus amores! Olá, queridos alunos e alunas e todos que estão nos assistindo. Sou Rosineide Orlando, professora de matemática. E trago hoje para vocês a matemática em cordel com a continuação do nosso assunto ângulos. Essa aula está direcionada aos alunos do sétimo ano, mas eu conto com a participação de todos os alunos, viu? A matemática em cordel chegou para te ajudar. Eu sou Rosineide Orlando, venho hoje te ensinar. Professora e cordelista no cordel quero mostrar. Ângulos é nosso assunto, vou dar continuação, pois a aula do sexto ano foi a classificação, assim no sétimo ano seguimos com a explicação. Vou lembrar o que é ângulo. Na definição segura, entre duas semirretas e a medida da abertura que partem da mesma origem, observe essa figura. Alguns ângulos encontro no corpo em movimento, nos ponteiros, do relógio, do circunflexo, assento, na divisão de uma pizza, no chute ou com talento. Nosso assunto são os ângulos, pois vamos classificar. Se for menor que 90, de agudo vou chamar. Com 90 graus é reto e vamos continuar. Nós chamamos de obtuso quando maior que 90. O nulo tem zero grau, o raso 180, pois uma volta completa é 360. Atenção sétimo ano, dois ângulos estão presentes, quando tem mesma medida, são chamados congruentes, semirretas formam ângulos, são os lados permanentes. Possuem o mesmo vértice, ângulos consecutivos, tem um lado comum e dois pontos internos ativos. Os saberes de todos são os nossos objetivos. Nosso assunto são os ângulos, pois vamos classificar. Se for menor que 90, de agudo vou chamar. Com 90 graus é reto e vamos continuar. Nós chamamos de obtuso quando maior que 90. O nulo tem zero grau, o raso 180, pois uma volta completa é 360. Atenção sétimo ano, dois ângulos estão presentes, quando tem mesma medida, são chamados congruentes, semirretas formam ângulos, são os lados permanentes. Possuem o mesmo vértice, ângulos consecutivos, tem um lado em comum e pontos internos ativos, os saberes de todos, são nossos objetivos. São também consecutivos ângulos adjacentes, quando eles não possuem pontos internos presentes, mesmo vértice, também lados, são comuns e estão cientes. Se a soma das medidas dos ângulos é 90, eles são complementares ao seu saber acrescenta, a unidade de medida é o grau que representa. Eles são suplementares quando a soma das medidas resulta 180 aprendizagens mantidas, poesia e matemática no cordel estão unidas. Convido agora vocês para juntos responder algumas atividades para melhor compreender esse assunto estudado, quero aqui agradecer. Define-se ângulo como encontro entre duas semirretas. Vocês podem observar aqui, vocês têm as duas semirretas, né? Olha aqui, define-se ângulo como encontro de duas semirretas que partem de um mesmo ponto que nós chamamos do ponto origem. Quando temos dois ângulos cuja soma é igual a 90, eles são chamados complementares. Já quando temos dois ângulos cuja soma é igual a 180, eles são chamados suplementares. Vejamos alguns exemplos. Se eu tenho 35 graus e 55 graus, são ângulos complementares entre si, porque vocês observem aí a figura, quando eu somo, né? Cada ângulo desse, eu somo os dois, o meu resultado vai ser 90 graus, a medida de um ângulo reto, e nós dizemos que eles são complementares. Agora, 120 graus, 125 graus e 55 graus são dois ângulos suplementares entre si, pois a soma dos dois, nós vamos ter um ângulo raso de 180 graus, que na verdade é a meia volta, né? 180 graus. Nós chamamos esses ângulos de suplementares. Vamos à primeira questão. Se dois ângulos são complementares e a medida do maior deles é 47 graus, qual é a medida do menor ângulo? Letra A, 23 graus. Letra B, 3 graus. Letra C, 43 graus. Letra D, 13 graus. Então, nós temos que observar que eles dizem que os dois ângulos são complementares. A soma desses dois tem que dar 90 graus. Então, se eu tenho 47, eu tenho 90 menos 47, o meu resultado será, letra C, 43 graus. Sabendo que os ângulos 75 graus e X são suplementares, o valor de X na figura é letra A, 15 graus, letra B, 105 graus, letra C, 90 graus, letra D, 180 graus. Então, nós temos aí na figura um ângulo raso. Ele tem 180 graus e a união desses dois ângulos são chamados suplementares. Se eu sei que os dois juntos são 180, eu tenho um que vale 75, vou fazer a minha continha. 180 menos 75 e o meu resultado será 105 graus, letra B. Muito bem. A questão 3. Sobre ângulos, qual é a alternativa correta? Letra A, 80 graus e 10 graus são suplementares? Letra B, 300 graus e 60 graus são suplementares? Letra C, 120 graus e 60 graus são suplementares? Letra D, 100 graus e 20 graus são suplementares? Então, a nossa resposta é a letra C, pois 120 graus mais 60 graus nós vamos ter 180 e equivale a suplementares, os ângulos, a soma deles vai ser 180 graus. Mas, quero deixar para vocês, queridos alunos e alunas, aquele abraço bem apertado, cheio de saudades, em breve nós estaremos juntos, se Deus quiser, viu? Por isso, precisamos manter os cuidados, usar máscara sempre que sair de casa, sempre que estiver conversando com pessoas que a gente não conhece, que não são dos nossos familiares, porque não estão no nosso convívio. Então, nós precisamos usar máscara, precisamos também, pessoal, higienizar sempre as mãos, usar o álcool em gel, o álcool 70, lavar as mãos, já é, nossa, um cuidado muito importante. Vamos também manter o distanciamento, tá certo? Um grande abraço para vocês, saúde e paz para todos. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Welta, professora de ciências da rede Municipal do Ensino de Goiânia, e estou aqui mais uma vez para mais uma aula de ciências. Hoje com o tema, chamada de ozônio e efeito estufa. Vocês já ouviram falar nisso? Sabe, todo ano na escola, nas redes sociais, na televisão, se fala no mês de junho, o dia de comemorar, o dia do meio ambiente, e como a gente deve fazer para cuidar do meio ambiente, e por muitas vezes se fala nesse tal de efeito estufa. E o que seria isso? Quem é essa camada de ozônio? Nossa inimiga? O que é que isso tem a ver com a minha vida? Eu contribuo para esse efeito estufa? Ele é ruim? Ele é bom? E aí? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Antes de falarmos diretamente sobre camada de ozônio e efeito estufa, vamos relembrar um pouquinho sobre a nossa amiga, a atmosfera. Quando a gente fala das camadas da Terra, das camadas externas, a gente fala que o nosso planeta está envolvido por uma camada de ar, certo? Chamada de atmosfera. E essa camada tem outras divisões para efeito de estufa. E se a atmosfera é uma camada de ar, lógico, ela só pode ser composta por? Gás. E é justamente aí que entra o dispensamento da camada de ozônio e do efeito estufa. A camada de ar que envolve a Terra, a atmosfera, ela tem, assim, suma importância para a vida do nosso planeta. Vocês já pararam para pensar como seria impossível viver sem água? Já. E sem ar? Dá para viver? Também não. Então, justamente aí que a atmosfera entra. E todos esses outros conceitos de comado de ozônio e efeito estufa. Então, vamos pensar. Vamos relembrar qual a importância da atmosfera. Se ela não existisse, não estaríamos aqui. Nada de animais, nada de plantas, nem bactérias. Todas as características do mundo que a gente conhece, não iam conseguir se desenvolver. Sem ar, as reações químicas não acontecem. Sem a atmosfera, nada de vento, nada de nuvens, muito menos chuva. Não iria ser azul, nem terpúsculo, nem entardecer, nem amanhecer. A gente não iria ver tão lindo o pôr do sol. A gente vê ali aquela luz mudando de cor. Nada disso. Não existiria fogo, não é? Pois, certo gênio, nada de chão. Vocês saberiam que nem som dava pra existir sem a atmosfera? Porque, na verdade, o som é a vibração, justamente, de moléculas do ar contra o timpano. Que é uma, certo? É um dos componentes da nossa audição, do nosso sistema auditivo. Da nossa orelha interna. E, sim, ar, lógico, é evidente, as plantas não poderiam nascer nem crescer. A gente sempre aprende na escola. A gente absorve oxigênio, libera gás carbono, que as plantas fazem o contrário. E todo esse ar que fica guardadinho aqui no nosso planeta e, ao mesmo tempo, está solto, vem justamente da atmosfera. Entre esses gases que compõem a atmosfera, que a gente chama de ar, não é? A gente tem lá um percentual de vários gases. Por incrível que pareça, se a gente respirar oxigênio, dá pra entender que a atmosfera seria 100% de oxigênio, o que não é. 78% de nitrogênio. 21% de oxigênio. E 1% dos outros gases, de óxido de carbono, de água. E os gases raros também chamados de gases novos. Mas não vamos subestimar. Não é porque tem só 1% desses outros que eles não vão fazer diferença. Pois o nosso planeta foi criado com equilíbrio para que a vida na Terra pudesse existir. Mas aí, olha, você falou de camada de ozônio lá no começo em Agau. Justamente. A gente vai chegar lá. A camada de ozônio é justamente formada por um gás. Ozônio, parece uma coisa estranha, que nada. O oxigênio da respiração, oxigênio, uma molécula. No ozônio tem 3 oxigênios adotados, organizadinhos. Por isso também é chamado de O3. E ela fica naquela região da atmosfera, chamada estratosfera. Que fica aproximadamente 20 a 35 quilômetros da nossa superfície. O lugar onde a gente vive. E essa camada, ela é tipo protetor solar. Protetor solar? Não é aquele protetor de solar que a gente usa na pele. Só que a camada de ozônio protetor solar do planeta Terra. Ela auxilia na manutenção, certo? Da luz solar que entra e do calor. E evita que essa luz vá embora. Por quê? Se a luz refletisse na Terra. E fosse embora ao mesmo tempo. Não tivesse ali a camada de ar protegendo. O que é que ia acontecer? Esquentar e exerir rapidamente. Aí a gente ia ficar, tem uma comida mal cozida. Queimar por fora e dentro. Ia ficar cru. Não tinha condições. Certo? Então, ela impede que os raios nocivos venham. E justamente passa a ser feito de queimadura. Igual pessoas descuidadas que ficam lá no sol no meio dia. Sem usar protetor solar. Quando vão à praia. Ou até mesmo para sair na rua. E a camada de ozônio justamente. É essa parte da atmosfera que nos protege. Os raios nocivos do sol. Ah, Erika, mas o sol não é bom. Não tem a vida na Terra? Sim. Mas o excesso de calor. Vai fazer mal para todos os seres vivos. Incluindo nós. Seres humanos. E aí? Essa camada de ozônio. Afinal, ela é boa ou não? É sim. Ela é primordial para a nossa vida. Quando a gente muitas vezes pensa na vida na Terra. A gente pensa. Ah, só tem água que não se vive. Só tem ar que não se vive. Mas a vida, ela está estruturada no sistema, na biosfera. De forma que uma coisa depende da outra. Sem a camada de ozônio, o desenvolvimento de câncer de pele seria inevitável. Certo? Doenças causadas por vírus, como herpes e pessoas que já estão contaminadas, só piorariam. A cegueira aumentada pela catarata também. Porque muita qualidade prejudica a tua visão. Você já viu quando o dia está muito quente? Óculos escuros. Aquele calor. Aquela claridade. Quando você está dormindo com alguém, acima a luz. Agora você imagina o sol como uma luz acesa o tempo todo sem o trabalho de ozônio. Não dava. Sem contar. Aí a gente já vem falar naquele tema, né? O aumento do aquecimento global. Certo? Por quê? Porque mais raios do sol, que chamamos de ultravioleta, mais calor e o calor entra e não sai. E aí o aumento da temperatura no nosso planeta. E a camada de ozônio impere que isso aconteça. Mas vocês podem pensar. Olha, se a camada de ozônio é tudo isso e ela nos protege de doenças de pele, de problemas de visão, de propagação de doenças, proteção contra o calor do sol. E por que que tem tantos casos de estar tendo mais calor, os invernos estão sendo mais rápidos, as pessoas estão desenvolvendo mais doenças de pele. E o que é que está acontecendo? A camada de ozônio não está dando conta do recado? Não é bem assim. O problema não é com a camada de ozônio. E o que seria esse problema? Então vejamos. A calada de ozônio, ela produz um efeito chamado efeito estufa. Só que devido a tantas campanhas de meio ambiente que a gente escuta, a gente pensa que o efeito estufa é algo ruim. Não é? O efeito estufa é tipo, quando está frio, o que é que você faz? Hum, cobertor quentinho. Por quê? Porque vai aumentar a temperatura do teu corpo e tu vai se sentir, não é? Protegido. Mas e aquele frio que você estava sentindo passar? O que vai acontecer? Isso vai ficar com muito calor. Aí o efeito estufa que o teu cobertor fez, vai te, ao invés de te ajudar, vai te prejudicar. O mesmo está acontecendo com o nosso planeta. O efeito estufa é algo muito bom. A camada de ozônio recebe a luz do sol, garante que ela se distribua, fica ali e a vida vai ter um equilíbrio. Mas como todos sabemos, como sempre o ser humano segue lá e trata de se desenvolver. E com esse desenvolvimento social, econômico, de baixa floresta, faz firmadas, produz substâncias que não eram naturais. E aí esse efeito estufa, o que foi que aconteceu? Se eu estou num dia de calor e posso usar casaco? Posso, mas não passa mal. E é o que tem acontecido com o nosso planeta. Com o efeito estufa, bom, necessário, importante para a vida na Terra, o que é que aconteceu? O que é que acontece? O processo é um processo natural. Mantenha a temperatura para que o planeta não resfrie. E a nossa sobrevivência não seja afetada. Pronto. E é assim. Então o que era para ser bom no caso do efeito estufa, acabou sendo prejudicial. Por quê? Eu falei lá no começo que a atmosfera era composta por várias delas. Vapor de água, de óxido de carbono, gases de nódromo, mitogênio e oxigênio. Mas, quem está nos assistindo, que pode nos acompanhar nos slides, vai ver uma listinha de gases que são listados. Vapor de água. A água no estado de vapor, certo? Isso é ruim? Não. Mas ela pode estar em excesso na atmosfera, o que vai desequilibrar o clima. Aí vem o monóxido de carbono, que é o gás carbônico, só que não o CO2, apenas o CO. E ele não tem cheiro, não tem cor, mas é tóxico. Aí vamos ter outros, certo? O dióxido de carbono, que a gente conhece como CO2. Que ele, em excesso, pode justamente prejudicar o desenvolvimento da vida na Terra e é resultado da queimada dos florestas, da queimada de matéria. A gente tem que ver o queimada de ozônio. Há muito tempo. E onde é que tem esses gases? Eles são gases que são utilizados. Tem aqueles sprays, desodorantes, sabe? Aquele gás que se utiliza, por exemplo, em ar-condicionado e em geladeiras, que hoje em dia já foi substituído, mas ainda existem muitos produtos que ainda utilizam esse gás. Eu, particularmente, quando vou comprar um desodorante, eu observo. É inofensivo ao tomado de ozônio. Mas às vezes a gente nem lembra disso aí na hora de adquirir um produto. Certo? Então, geralmente, cosméticos sob pressão, eles podem utilizar esse gás, que faz o quê? Aumenta o efeito estufa. Causa um desequilíbrio. Tem mais gás na atmosfera do que precisava. E aí, o efeito estufa, que era para ser benéfico, acaba sendo maléfico. Além desses gases, a gente tem o óxido de nitrogênio, o dióxido de enxofre e o metano, que são gases que vêm do trabalho da agricultura, que vêm justamente da criação, principalmente, de bovinos. E esses gases, em conjunto, principalmente o dióxido de enxofre, causam a chamada chuva ácida. Vocês já devem ter ouvido falar que acontece muito em cidades com muitos veículos, como metrópoles, cidades grandes como Recife, São Paulo, em que há muito transporte, há muita queima de combustível fóssil, com muitas indústrias. E tudo isso faz com o quê? A terra vai ficando mais quente, porque os cientistas detectaram que, com excesso de gases na atmosfera, o que é que acontece? A camada de ozônio não dá conta de equilibrar a quantidade de luz solar que entra e a quantidade de luz solar que sai. É o que eles chamavam lá no passado de buraco na camada de ozônio. Está entrando mais calor e ficando mais quente. E daí, a terra vai ficando mais quente. E como ocorre esse efeito? Justamente, os raios salários atingirem a superfície da terra, certo? E essa camada de gases de efeito estufa, que é em torno de 50%, vai ficar repito na atmosfera. A outra parte vai atingir a superfície da terra, que vai aquecendo e irradiando esse calor. E esses gases de efeito estufa podem ser comparados a isolantes, pois vão absorver parte da energia irradiada pela terra. Mas aqueles gases que eu falei anteriormente, se eles estão em desequilíbrio, eles vão fazer o quê? Porque o efeito estufa não cumpre o seu papel. E ao invés de absorver uma parte e irradiar outra parte, o que acontece? Essa irradiação não acontece como deveria. E ao invés de se espalhar, ao invés de houver equilíbrio, acontece o quê? Justamente o desequilíbrio. Os chamados desequilíbrios ambientais devido à poluição do ar. E quais as causas do efeito estufa? Como eu já falei, olha aquele produto que eu comprei, que tinha uma substância que prejudica justamente a camada de ozônio. Tem também a questão da agricultura. Tem também a questão da queima das florestas. Aí desmata, queima, destrói. E se tem muito mais gás carbônico na natureza, que eu preciso de mais árvores para absorvê-lo, faz o que é que tem acontecido. Queima a floresta, derruba as árvores e fica descampado. E para onde é que vai esse gás de oxigênio? Para onde é que vai esse gás carbônico em excesso? Justamente para a atmosfera. E daí o efeito estufa vai só aumentando. E esse efeito estufa causa justamente o aquecimento global. Nos últimos, nas últimas décadas, essa liberação desordenada de gases para a atmosfera tem feito com que o efeito estufa tenha acontecido o quê? Justamente, se intensificado. E aí, em virtude dessas atividades humanas, o aumento está aí incontrolado. Com esse acúmulo, mais quantidade de calor está sendo retirada na atmosfera, resultando no aumento da temperatura. Essa situação deu origem ao chamado aquecimento global. Segundo pesquisas científicas, a temperatura média da Terra, nos últimos 100 anos, sofreu uma elegação de cerca de 0,5 graus Celsius. Se a atual taxa de poluição atmosférica seguir no mesmo, a mesma proporção, estima-se que lá em 2025, 2050, a temperatura terá um aumento de 2,5 a 5 graus Celsius. Mas você pode pensar aí que isso é muito pouco, não é? Porque os efeitos já estão sendo sentidos. E aí você vai me perguntar, como assim esses efeitos estão sendo sentidos? Por exemplo, tufões, fracões, em vários lugares. Não sei se vocês conhecem alguém que tem uma casa e que diz assim, o mar invadiu a casa da pessoa. Por quê? Se a Terra está em equilíbrio, cada coisa é no seu lugar. Mas se a Terra está nasce quente, quando alguma coisa está quente, o que é que vai acontecer? Vai derreter o que estiver congelado. Então, geralmente, o efeito estufa atende principalmente as regiões geladas na Terra. Então, se os oceanos congelados, se eles se descongelam, a água doceando aqui perto da gente vai aumentar. E as marés vão ser mais altas. As espécies, que vivem principalmente nessas áreas congeladas, correm o risco de diminuição ou até mesmo de extinção. Se eles formam, por exemplo, o pulso polar. E também tem aquelas questões do quê? O ar poluído. E sem contar dos problemas da poluição do mar e as correntes marítimas. A maré está mais alta, muda-se todo aquele clima e acontecem fenômenos que, como por exemplo, há um fenômeno muito conhecido nosso chamado euníon. E esse euníon foi causado justamente por alterações climáticas. Que, quando vem, causa terremotos, causa turfrões e grandes desastres naturais. Que, na verdade, infelizmente, foram causados por conta do quê? Por conta do mau uso do planeta por nós seres humanos. Mas aí você pode pensar, mas ué, isso não tem nada a ver com o milho. Infelizmente, tem a ver com todos nós. Por quê? Se o clima muda, mexe com a agricultura. Se mexe com a agricultura, menos produção de alimentos. Menos comida no planeta, mais fome, preços mais caros no supermercado. Que vai chegar a mim, que vai chegar a você, que vai chegar a cada um de nós. Eu não sou dona de grandes empresas. Eu não uso grandes quantidades de cosméticos. Eu não tenho uma frota de caminhões ou de carros que vão queimar combustíveis fósseis e poluir, aumentar aí o efeito estufa. Mas, no dia a dia, eu posso sim estar contribuindo. Por exemplo, como é que eu posso afetar o efeito estufa? Algumas soluções muito práticas para o dia a dia. Utilizar transportes públicos e bicicletas, a fim de reduzir o consumo de combustíveis fósseis. Ou seja, toda vez que eu evito usar um meio de transporte. Ah, mas aí eu vou daqui a Recife a pé? Claro que não. A gente fala na questão de, se eu posso ir a pé, se eu posso ir de bicicleta, é melhor do que se eu usar algum meio de transporte que utilize a queima de algum combustível fóssil com gasolina ou díxido. É utilizar os oíteis de combustíveis mais ecológicos. Então, muitas, muitas, não sei se vocês já viram, Tem muitas montadoras que estão aí, não mais fabricando motores movidos na gasolina. Justamente, por quê? Visando a questão ecológica. Aumentar os guianos de renováveis. Mas, o érico, a energia do nosso estado é gerada pela água. A água não polui. Mas, a gente sabe que a matriz energética do nosso país não é 100% de hidrelétricas. A gente também precisa, muitas vezes, de usar termoelétricas, que vão utilizadas justamente combustíveis fósseis. Não fazer fogueiras ou queimadas em áreas florestais, consumir energia elétrica de forma racional e, principalmente, primordial. Reciclar. Mas, o que é que reciclar tem a ver com o ar? Tudo. Para a produção, o que a gente conhece? Para a produção de um tecido, para a roupa. Para a produção daquela comida que a gente compra, ou no supermercado, ou aquela fruta, ou aquele legume, que eu compro na feira, houve ali a utilização de quê? No solo, da água e do ar. E o transporte. Não é? E para preparar justamente aqueles produtos industrializados que já estão produzidos no supermercado. Se utilizou o quê? Fornos elétricos, ou fornos que podem ter sido movidos, a lenha, certo? E em todos eles há o uso de combustíveis fósseis, porque ainda é a matriz energética mais utilizada pelas indústrias. Logo, quando eu tenho um consumo consciente, quando eu reciclo, quando eu reuso, e eu também economizo na minha casa, eu estou ajudando a melhorar a qualidade do ar do planeta em que vivemos. E assim, a nossa responsabilidade com o nosso planeta vai aumentando a cada dia. Muitas vezes a gente vê aquelas imagens, o planeta pede socorro. Mas esse socorro que pode dar, são os cada um de nós. Com a pandemia, muitos dos nossos hábitos mudaram, e a gente parou para repensar muitas práticas, já que a gente não podia estar saindo muito de casa. Não é? E por falar em não estar podendo sair muito de casa, gostaria de relembrar a vocês, justamente, todos os cuidados que devemos continuar tendo. Uso de máscara, ou sai de casa. Higienizar as mãos com o álcool, 70, seja ele líquido ou em gel. Mas se você estiver em casa, lava com água e sabão, que é muito legal. Se não, higieniza com o álcool. Por quê? Porque assim, a gente vai evitando que esse vírus se prolifere, e daí a gente pode se encontrar em breve nas nossas escolas e nas aulas presenciais. Um abraço a todos e até a próxima. Continue se cuidando.